Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Perdimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Se você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você para pra entender Que eu fui, que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Amor, a nossa história A nossa história te dá um tempo Estou caro fez doer Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente Que eu fui, que eu fui, que eu fui A te prevalecer Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Por você Por você